O Atlético está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, para as oitavas da Sul-Americana e segue firme entre os seis primeiros do Campeonato Brasileiro. E para você ficar por dentro de todas essas notícias, você precisa baixar o aplicativo OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo e com ele você fica por dentro de todas as notícias do Atlético. O link é o primeiro da descrição e você baixa gratuitamente para Android e também iOS. Baixe aí! Rodrigo Santana é o novo técnico do Atlético e agora é oficial. Acabou a espera. Vivemos um filme repetido desde o ano passado, já sabíamos dessa possibilidade. O Atlético procurou vários treinadores para ocupar essa lacuna deixada por Lever Kulp, que fez um péssimo trabalho à frente do Alvinegro desde o ano passado na saída de Thiago Largue. Será que vamos cometer o mesmo erro? O que nos resta, infelizmente, é esperar. Não podemos fazer mais nada. Rodrigo Santana chegou ao Atlético em julho do ano passado para dirigir as categorias de base do clube e devido ao insucesso de Lever Kulp, acabou tendo uma chance como interino. A ideia do Atlético não era deixá-lo no cargo, a ideia inicial era deixá-lo comandando as categorias de base, porém estava um incêndio, o Atlético estava sendo dominado por vários adversários, foi eliminado na Libertadores de forma vergonhosa e o Rodrigo Santana entrou como interino, como um tapa-buraco e acabou dando conta do recado. Conseguiu se equilibrar diante de um Cruzeiro que vinha muito bem na Libertadores no Campeonato Mineiro e por pouco e por injustamente VAR, ele não conseguiu esse Campeonato Mineiro que bateu na trave, mas o time seguiu nas competições, conseguiu aos trancos e barrancos passar pela União Lacaleira na Sul-Americana, conseguiu uma classificação heróica contra o Santos na Copa do Brasil e no Brasileiro vem fazendo um campeonato até regular. O que me preocupa é a questão que ele tem dias de inteligência, mas ele tem dias também que acha que o Atlético é uma URT. O time às vezes entra ligado, às vezes no primeiro tempo entra muito desligado e começa a acordar apenas no segundo tempo. Tem dias que o Atlético consegue dominar o adversário, mas a falta de ousadia, a falta de vontade de ganhar, acaba complicando resultados que até então estavam assegurados. Vimos esse filme várias vezes. E outra coisa que me deixa muito preocupado, e eu não sei se você, torcedor, vai me dar razão, é a questão do Rodrigo Santana ainda não ter aquele culhão com os jogadores no vestiário, aquele culhão de estar sentando uma estrela no banco, e é isso que a gente vai ter que torcer para ele ter ao longo dos dias. O Rui Costa vai ter que ajudar bastante o Rodrigo Santana, para ele estar chegando no Ricardo Oliveira, igual ele fez, e colocar ele no banco. Porque demorou demais para o Ricardo Oliveira sentar no banco, não é verdade? Demorou demais para esse jogador que é veterano, que ganha um dos maiores salários do elenco, sentar no banco para o Alejandro entrar. Isso não pode acontecer, o Rodrigo Santana, se quiser ter sucesso, porque inteligente ele é, ele consegue equilibrar o time, ele conseguiu dar um padrão de jogo ao time, porém ainda, quando pega adversários mais fortes, foram poucos os adversários que a gente ganhou. Ganhamos aí do Flamengo, naquele jogo com dois golaços, um no Casares, um no Tchará, com um a menos, sim, é verdade. Eliminamos o Santos, sim, na Copa do Brasil, que era o mais importante, essa disputa de oitavas e final, mas perdemos para a Palmeiras, perdemos para o Grêmio, empatamos com o São Paulo em casa, e eu posso estar me esquecendo aqui de algum outro jogo que não fomos bem contra o adversário da prateleira de cima. Mas a gente acredita ter o fim, a gente vai apoiar, a gente gosta muito dele, eu principalmente gosto demais do Rodrigo Santana, espero que ele faça um belo trabalho aí no decorrer desse segundo semestre. Temos importantes competições pela frente, temos aí o confronto contra o Cruzeiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil, temos o confronto de oitavas na Sul-Americana contra o Botafogo, e temos esse campeonato brasileiro, esse campeonato tão difícil, que precisamos de elenco, no decorrer do segundo semestre. Não perdemos nenhum jogador até agora, isso é de se elogiar a comissão técnica do Atlético, não perdemos ninguém, ao contrário, trouxemos aí o mais importante reforço, que era para a lateral esquerda, que é o Lucas Hernandes, seguramos o Casares, pelo menos até a data de hoje, que é o nosso camisa 10 aí, que é criticado por muitos, mas não tem ninguém igual a ele, no mercado brasileiro e nem no sul-americano, e também mantemos o Guga em destaque da lateral direita, um dos mais assediados. E a ideia é manter o Alejandro também, no mínimo, até o final do ano, não perdemos ninguém, nos reforçamos, o filme parece repetido com o do ano passado, mas, na teoria, friamente, é muito diferente. O Rodrigo Santana tem oito vitórias à frente do Atlético, três empates e seis derrotas, um aproveitamento acima da casa dos 50%, algo que é muito bom. Agora eu quero perguntar à diretoria, é se no primeiro vendaval, se na primeira crise, se na primeira falta de resultados, vai demitir o Rodrigo Santana, vai queimar o cara? Não temos que seguir o exemplo de times que fazem isso, principalmente o exemplo do Atlético no ano passado, não, devemos apoiar, juntar o diretor de futebol, que vem fazendo um excelente trabalho, limpando a bagunça do Alexandre Galo, conforme foi noticiado aí no vídeo de antes de ontem, e também pela imprensa hoje, que saiu vários vídeos aí falando que vários jogadores vão sair, e fazer essa dobradinha aí, Rui Costa e Rodrigo Santana, pois o Rodrigo Santana ainda é jovem, ainda é inexperiente, e tem que avisar o Rodrigo Santana que isso aqui é Atlético, que isso aqui não é o RT. Então, alguns jogos, o Rodrigo Santana, às vezes, entra com muito retraído, o time muito atrás, foi assim contra o Santos, foi assim contra o Grêmio, o confronto pelo Temporado Brasileiro, contra o Santos, o Atlético não foi bem, contra o Grêmio não foi bem, e ele melhorando esses aspectos, a gente pode acreditar, que ele vai fazer um belo trabalho aí, à frente do Atlético. Eu gostaria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários, se você aprova ou não, essa efetivação, vale lembrar que o Atlético foi atrás de pelo menos 4 nomes, para ser o técnico, porém, com a política antiga do Atlético, de demissão de treinadores em massa, vários nomes optou por seguirem com seus trabalhos, nos times que eles estavam respectivamente. Mas, o Atlético, com certeza, tem grandes chances de levantar pelo menos um título esse ano, eu estou torcendo demais pela Sul-Americana, sabemos que o Brasileiro é muito difícil, que a Copa do Brasil existe grandes concorrentes, mas nós vamos em busca de um segundo semestre, muito melhor do que foi o ano passado, e com o apoio da torcida, que cada vez mais, voltando a ir aos estádios, a gente pode sonhar com algo a mais, aqui no segundo semestre. Meu nome é Ricardo Alencaro, este é o canal Galutube, se inscreva se você não for inscrito, deixe o seu like no vídeo, e a sua opinião aqui embaixo é muito importante.